Natal chegando, essa época tão linda e com certeza você quer reunir a família, trazer muito mais gratidão por todo esse ano que você passou com saúde, não é mesmo? Que tal um ambiente propício para isso? Uma casa bem decorada, bem iluminada. A iluminação faz parte pelo menos de uns 50% aí dessa decoração? Com certeza. Para mim Natal é luz, é um jogo de luz maravilhoso. Então se você adiou o ano inteiro para fazer aquele projeto de iluminação ou para colocar aquele lustre, aquele pendente na sua casa, a Luzitano convida você para vir agora e venha mesmo, porque você estar numa mesa, numa ceia de Natal e não ter um lustre, não ter um pendente que vai deixar esse momento muito mais mágico, poxa vida, vai ser totalmente diferente. Então quero convidar você para vir aqui na loja, escolher peças totalmente diferenciadas e eu quero lembrar também para quem está nessa fase de obra, reforma, que precisa também das peças mais clean, mais neutras e aquelas básicas como spots, arandelas, você encontra tudo aqui. Lógico que hoje a gente está falando um pouco mais de magia, então a gente mostra aí cristais e outros materiais também que fazem parte de todo esse sonho. Quero que você conheça mais opções vindo aqui na Luzitano e a loja está linda agora com essa decoração de Natal. A gente está aqui na Cândido Cruz, o endereço completo, o telefone está aqui para você vir nos visitar. A loja está maravilhosa esperando para você em toda a época do ano, mas no Natal a iluminação vai fazer toda a diferença. Luzitano. Luzitano. Luzitano.